E a manhã de hoje foi de manifestação e trânsito parado na estrada Adriano Pedro Assi, conhecida como a Estrada do 27, que liga Votuporanga ao distrito de Sebastianópolis do Sul. Produtores rurais e vítimas de acidentes reivindicaram soluções para os buracos existentes na pista. Contratores e faixas, manifestantes interditaram por um período de 4 horas a estrada municipal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27, próximo ao cruzamento com a linha férrea. Nesta faixa, os manifestantes deixaram claro a impaciência com o mau estado de conservação da pista, que em alguns pontos obriga os motoristas a diminuir a velocidade. Com a paralisação, houve congestionamento. A polícia militar esteve no local e acompanhou os manifestantes. Esta ambulância precisou desviar ao tentar passar pelo trecho. Segundo motoristas e produtores rurais da região, os acidentes no trecho são frequentes, tanto que até vítimas participaram da paralisação. Eu vindo embora do serviço, a moto bateu o pneu no buraco, estourou o pneu e eu capotei com a moto. Aí eu fiquei oito dias internado em Ribeirão Preto, sem andar. Porque a minha coluna fraturei a coluna em dois lugares e o rosto fraturei a face aqui. Esta é a segunda grande paralisação da Estrada do 27 em poucos meses. Produtores rurais e vítimas de acidentes pedem um recapeamento urgente e uma solução para o fim dos buracos. Nós tivemos uma primeira manifestação, ainda no final do ano de 2013, com a pedido dos produtores rurais, dos moradores aqui dessa Estrada do 27, pela situação precária e acesso de buracos existentes neste local. Estamos aqui hoje, novamente, para cobrar do governador e dos órgãos envolvidos, como o DR, que essa providência seja urgente. Segundo o líder da manifestação, se nenhuma providência for tomada, outro protesto deve acontecer na próxima visita do governador-geral do Alckmin na região, provavelmente na inauguração do trecho da rodovia Pericles Bellini. Nós estaremos encaminhando fotos abaixo-assinado ao governador. Em uma das visitas já agendadas para a inauguração da própria rodovia Pericles Bellini, um grupo de produtores se manifestará nessa visita do governador, chamando a atenção dele, no ano eleitoral, a falta de atenção com essa visita. E quem for passar pelo local pode ter acesso à estrada com tranquilidade, pois o trânsito já foi liberado.